Entediado com doces comuns? Vamos adicionar um pouco de magia. Aumente seu Twix, colhe seu Tic Tac e faça o maior ruba-buba. Como? Assiste nosso novo vídeo! Minha amiga Ruivinha e eu vamos à Floresta Mágica para procurar algo misterioso e sobrenatural. Se ao menos pudéssemos encontrar algo que não existe, por exemplo, um unicórnio, um pássaro de fogo, um elfo, uma fada ou para encontrar um verdadeiro Johnny Depp. É tão lindo na floresta! O sol está brilhando, tudo é verde. Uau! O que é isso? Que flor gigante! Ruivinha? Alô! Uau! Vem aqui! Olha o que eu encontrei! É incrível! Cheira sonhos se tornando a realidade! Essa flor deve ser mágica! Opa! Nós vamos ter que levar conosco! Ainda não deparamos com o superpoder dessa flor, mas nossos estômagos estão começando a roncar. É ótimo que eu tenha um Twix! Ou tinha um Twix! Caiu no sonho rosa de uma florista! E não há sinal dele! Bem, eu acho que eu posso ver algo! Não desapareceu, mas diminuiu! Esse é o truque! Corte um pedaço curto de biscoito doce! Raspe de um lado, tornando plano! Adicione alguns outros ingredientes! Mergulhe o palito no caramelo feito com leite condensado. Em seguida, coloque no chocolate derretido. Alise a camada de chocolate usando um palito. Faça um tubo de um pedaço quadrado de papel alumínio dourado. Anexe um mini rótulo de Twix e coloque os pauzinhos no mini pacote quando endurecer. As barras de Twix se transformaram em suas mini réplicas. Eles são tão pequenos que não enchem ninguém. Que magia impraticável! Ruivinha sugere enganar a magia. Talvez se você jogar seu Twix de volta na flor, ele retornará ao seu tamanho real. Ou melhor ainda, pode se tornar três vezes maior do que costumava ser. Uau! Funcionou! Coloque duas tiras de biscoito em papel manteiga. Um de biscoitos comuns e outro de biscoitos de chocolate. Cubra com uma camada espessa de leite condensado. Adicione mais duas camadas de biscoitos e caramelo. Derreta 150 gramas de chocolate branco e 100 gramas de escuro em um recipiente. Misture e despeje na tira de biscoito. Faça com que pareça um topo com nervuras de uma barra de Twix. Derreta 200 gramas de chocolate amargo e despeje na outra tira. Retire o excesso de chocolate usando uma espátula. Faça isso antes que o chocolate endureça. Quando endurecer, enrole enormes barras de chocolate em papel dourado. Use fita dupla face para colar o pacote. E corte as pontas em zigue-zague. Anexe um grande rótulo Twix. Esse tipo de mágica é minha favorita. O Twix gigante não pode ser decepcionante. Você pode oferecer uma barra de chocolate para toda uma empresa. A flor mágica deve trabalhar no departamento de alimentos do mundo. E o que acontece se jogarmos um chiclete da Chupa Chups na flor? Deixa aumentar! Então poderemos explodir a maior folha. A garota de olhos azuis por acaso tem um para o teste. Vamos tentar. Nós jogamos um chiclete na flor. Nada acontece. Então nós jogamos mais um. Nada de novo. Então nós largamos o pacote inteiro. Mas aparentemente a flor não funciona mais com magia. O chiclete não aumentou, mas desapareceu. Cadê? Ei! Pelo menos nos dê nosso chiclete de volta. Finalmente descobrimos o que aconteceu. Depois de uma longa busca, o chiclete aparece tão pequeno que é quase impossível encontrá-lo. Retire o chiclete da embalagem. Corte em várias partes. Recorte a embalagem e envolva cada parte da goma em um pequeno pedaço de embalagem. Dobre e cole uma caixa de papel grosso. Anexe um rótulo. E coloque as mini bolas de chiclete nele. Esse chiclete é tão fofo! Bem, vamos tentar! E o tamanho não influencia o sabor do nosso chiclete favorito. Obrigada, Flor Mágica! São um selfie em ponto. Vamos tirar uma foto com a nossa flor. Parece ótima de qualquer ângulo. É certamente mágica. Opa! Tem um esquilo ali! Queremos filmar até que ainda esteja lá. Mas enquanto estamos perseguindo um esquilo, a flor mágica surge com alguma coisa. Começa a tremer. Obviamente gera magia. Alguns momentos e há um enorme ruba-buba no banco. Pover esse tinto em uma grande tampa de plástico de uma caixa de bolo. Anexe um grande rótulo de ruba-buba no topo. Faça dois detalhes idênticos. Adicione algumas gotas de corante alimentar na pasta de açúcar branca. Abra a pasta de açúcar colorida. E corte para ser do mesmo tamanho de que um tubo de papelão. Enrole a pasta de açúcar ao redor do tubo. Vire a tampa. Insira uma tira de papel grosso ao redor do perímetro. Coloque um fundo de papelão. Faça um corte na borda. Coloque a segunda tampa no topo. E faça o mesmo corte nela. Coloque o rolo de pasta de açúcar na tampa. E insira o final da faixa de pasta na fenda. Tape as tampas. O que é isso debaixo da flor? É um enorme chiclete! É gigante! Como isso chegou aqui? A flor ficou entediada e queria se divertir. Um gigante ruba-buba é exatamente o que precisamos. Nós podemos definitivamente servir todos os nossos amigos. Nós trouxemos a flor para casa. Vamos experimentar todos os nossos doces favoritos. Por exemplo, tic-tac. Vamos ver o que acontece se jogarmos na nossa flor mágica. Agite um pouco. Médicos, tamanhos! E o nosso tic-tac ficou menor diante dos nossos olhos. Faça um modelo de caixa. Marque um pequeno pedaço de papel. Faça cortes ao longo das linhas e corte os campos. E corte o plástico transparente, seguindo o modelo de papel. Dobre ao longo das linhas e aperte a caixa usando fita dupla face. Faça uma tampa de papel branco. Anexe um pequeno rótulo de tic-tac. Adicione uma gota de extrato de hortelã, a pasta de açúcar branca e faça pequenas balas. Coloque as mini balas na caixa. Esse bebê tic-tac é muito fofo! Tem um gosto doce e mentolado. Exceto que as balas são muito pequenas. Chega de brincar! A garota de olhos azuis prefere o tamanho normal de tic-tac. Vamos, flor! Nos dê o tic-tac normal de volta. Feito! Embora a ruivinha goste mais das pequenas e compactas balas. Vamos ver do que mais a nossa flor mágica é capaz. Mas, de repente, confete doce sai dela e um bolo enorme aparece na mesa. Vamos precisar de oito pães de ló. Desmanche e divida em duas partes. Adicione creme de chocolate a uma parte. Coloque um palito de balão. E compacte a mistura com uma colher. Adicione leite condensado a outra metade. E coloque essa massa sobre o primeiro. Retire todo o bolo do recipiente e deforma uma bola. Cubra com filme plástico e coloque na geladeira por uma hora. Decore um enorme cake pop com granulados grandes. Anexe pequenos granulados usando leite condensado. Esse cake pop é muito pesado. Não é tão fácil lidar com ele. Mas a garota de olhos azuis tem uma ideia. Ela traz talheres enquanto eu estou tentando lidar com essa enorme doce bola. Dividi para reinar. Vamos comer esse bolo delicioso usando garfo e faca. A garota de olhos azuis está ansiosa para conseguir um bolinho doce. Ela só vai adicionar chantilly e morango. Hum, gostoso! Mas os sonhos dela não se realizam. Uivinho, o que você fez? Sua mágica é muito inapropriada dessa vez. Faça um cilindro de um bolo usando uma tampa. Coloque um pouco de sobremesa de creme por cima. Corte um pequeno triângulo de um morango. E coloque em cima do mini muffin. Um muffin de um tamanho de um dedal aparece no prato em vez de um grande. Mas Uivinha queria melhorar. Ela esperava que o muffin aumentasse para ser suficiente para as duas. Bem, adeus meu doce muffin. Esse será suficiente apenas para um rato. Você gostou da nossa doce magia? Então escreva em seus comentários que tamanho doce você gostaria de mudar. Um grande ou um pequeno Twix? Um bolo gigante cake pop? Ou um muffin minúsculo? Mini tic-tac? Ou um enorme chiclete? E não se esqueça de dar um joinha, inscreva-se no nosso canal e clique no sino para que você não perca novas ideias no canal Trum Trum. E não se esqueça de dar um joinha, inscreva-se no canal e 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 inscreva-se no canal e